Uma colisão auto-poste na Celso Garcia Cid com Santa Terezinha. O motorista de um veículo Peugeot perdeu o controle do carro depois de confundir com a sinalização na avenida Celso Garcia Cid com Santa Terezinha. Ele veio atingir um poste, né? Ele veio atingir um poste. Com a batida, duas passageiras tiveram ferimentos leves. A guarda municipal que passava pelo local parou para ajudar na sinalização. Acionaram o SEAT, em que caminhou as vítimas para a UPA do Jardim do Sol. É claro que o SEAT, o sargento Edmar, vai falar aqui sobre este caso. O motorista deste Peugeot não se atentou à sinalização. Ao tentar retornar para a avenida Celso Garcia Cid, perdeu o controle do carro e acabou atingindo o poste. Sargento, chegando aqui no local, qual é a situação das vítimas? A princípio eram duas vítimas no interior do veículo, banco dianteiro e banco traseiro. Uma delas, ambas usavam cinto de segurança, mas uma delas tem uma dor forte no tórax ali. A marca é evidente do cinto. Então, essa frição e esse impacto do cinto causou essa contusão no tórax. Está descartada uma fratura ali completa em arcos costais, mas vamos encaminhar ao hospital para ficar a observação. E, de repente, pode ter uma micro fratura, trinca o osso ali e incomoda bastante. Mas tudo indica ali que é apenas uma contusão pelo cinto mesmo. E a outra vítima, que era passageira, banco traseiro, acabou batendo a cabeça, naquela parte do encurso de cabeça do banco dianteiro. Tem uma dor de cabeça, uma cefaleia ali, também fica ali a observação. As vítimas usavam cinto de segurança? Sim, ambos estavam usando cinto. Então, é evidente as marcas ali desse cinto, dessa tração. Isso que ajudou bastante. Mesmo um acidente que em baixa velocidade, que o que demonstra, assim, foi baixo impacto, muitas vezes a parte do crânio batendo no painel do veículo, ou mesmo no parabrisa, pode ter danos mais sérios. Então, o cinto, nessa hora, é importante. O motorista comentou o que aconteceu para ele ter perdido o controle do carro e ter atingido esse poste? A princípio, ele falou que estava fazendo a conversão, quando os outros culpantes começaram a falar para ele que não poderia virar aqui na Santa Terezinha, descendo aí, sentindo a rodoviária. Aí, ele acabou se perdendo nessa confusão aí e acertando o poste. Uma pancada forte, né? Sim, o impacto foi importante, mas observando dentro do veículo, os ocupantes estavam, está bem protegido. Então, foi mais um dano material ali do que propriamente um impacto forte nas vítimas.